André, você sabe que em livros e até palestras você costuma dizer que não é o sucesso que vai trazer o entusiasmo. É o contrário, o entusiasmo que vai te levar ao sucesso. Eu queria que você falasse sobre isso, inclusive aqui para o nosso programa. Porque a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham na área de artesanato, né? E às vezes almejam, tem o sonho de abrir um ateliê ou quer melhorar os seus negócios. A gente está em tempo de crise, né? A gente percebe no país muitos casos de desemprego. E eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, não é o sucesso que vai deixar a pessoa entusiasmada. É o contrário. Primeiro ela precisa se entusiasmar. E aí primeiro ela precisa acreditar em si próprio? Exato. Etimologicamente, o que significa a palavra entusiasmo? Em, dentro, tuze, que vem de teus, deus, e asmo, sopro, plasma. Pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem um sopro divino interno. Diferente da des, ânimos. Des, sem, ânimos, alma. Pessoa desanimada é uma pessoa oca. O entusiasmo, que eu brinco nas minhas palestras de maneira lúdica, a pessoa que tem entusiasmo é uma pessoa que tem BZ. BZ, André, é brilho no zóio. A pessoa que tem BZ, ela atrai pessoas iguais. Diferente da pessoa que tem ZA. ZA é zóio apagado. Tem pessoas com zóio apagado que só de manhã você chega e você fala bom dia, a pessoa resmunga. Eu falei bom dia, pelo amor de Deus. E sempre vai ter pessoas ZA e BZ. A maioria das pessoas são ZA, infelizmente, por não gerenciar esse entusiasmo. A vida, ela abre as portas, principalmente como eu treino muitos vendedores para a área comercial. As vendas, elas são muito mais volumosas quando o vendedor, ele é uma pessoa entusiasta. Mas isso serve para nós que não trabalhamos também em venda. Você, dona de casa, ou artesã, ou qualquer profissional, ou pessoa que está nos assistindo agora, você tem essa força interna. Entusiasmo é você trabalhar naquilo que você recebeu de graça. Os seus dons, as suas habilidades. Todos nós temos pontos prós e pontos a desenvolver. O duro, Tati, que a maioria das pessoas está focando só no ponto a desenvolver. É incrível quando você está com um carro, você acabou de comprar seu carro, aí você parou no semáforo de novo, vai parar do seu lado direito um carro mais novo que o seu. E vai parar do seu lado esquerdo um carro mais antigo que o seu. É incrível como se você não se planejar o cérebro e você vai focar naquele que você ainda não tem. E você esquece daquilo que você já conquistou. Você acabou de conquistar. Você acabou de conquistar e você vai, de novo, pegar um chicote virtual e vai ficar se flagelando. Tá vendo? Eu sou um fracassado, eu não tenho carro novo. Então, o entusiasmo, ele é gerenciável todo dia. Você ter a humildade, né? Esse termo que vem do latim humus, que significa fértil. Você ser humilde de reconhecer que todos os dias você já deu um passo pra frente. Se eu não pensasse assim, até hoje eu estava na cama. E ainda, até hoje, eu estava na situação que eu me encontrei. E eu agradeço, porque foi depois de perder uma empresa, depois de perder muita coisa, isso talvez me fez hoje eu trabalhar na área de educação corporativa, ministrar treinamentos e cursos pra área de superação. Te ajudou, né? Te abriu esses caminhos. Porque eu sei quando a pessoa está com um problema o que ela está sentindo. Eu presenciei na pele. Tchau, tchau, tchau.